E o temido Aldax não fez frente para o Rio Claro no sábado de manhã no estádio da Rua Comendador Souza, na capital. Com a mesma formação que começou a partida de quarta-feira contra o comercial, Paulo Roberto conseguiu anular o potencial do adversário. O time da capital insistia em rodar a bola entre seus jogadores, mas estava muito recuada e raramente arriscava chutes a gol. Até meia hora de jogo, os goleiros quase não trabalharam. Teve só esse lance do Givanildo, que cobrou falta pela direita, mas cruzou mal e a bola foi nas mãos do goleiro. As coisas ficaram melhores para o azulão aos 28 minutos, quando Francis segurou o Wendel, que ia claramente em direção ao gol, e Francis foi expulso. Bilinha bateu a falta e a bola passou por cima do gol. Não demorou para o Rio Claro aproveitar e abrir o marcador. Leire Elton mata no peito, deixa cair e chuta no ângulo. Coitada da coruja que acordou. No segundo tempo, Danilo cruza e Kleber pega no chão. Mais uma chance do Rio Claro com o Marcelinho e a bola vai pelo alto. Em seguida, Rodrigo Ninja vai a linha de fundo e cruza. Wendel entra por trás e a bola vai para fora. O Aldax tentou pressionar a partir da metade do segundo tempo. Após drible, o chute rasteiro vai para fora. Em seguida, a bola levantada e Anderson Luiz cabeceia. A bola raspa na trave. Rio Claro ainda teve algumas chances, como essa de Rodrigo, mas a bola vai longe. Final ao Dak 0, Rio Claro 1.